Eu sou apenas uma cabeça, e tenho que completar desafios para conseguir partes do meu corpo E derrotar a cabeça gigante E o primeiro desafio que eu tô vendo, vai ser um parkour Mas, 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 calma aí, velho, que que é isso aqui? Eu sou uma cabeça calva Haha, que feio Mas vamos lá então, passar desse parkour Meu Deus, calma aí, a gente passa aqui de primeira Uh, tô indo bem, vamos pra cá Pisa aqui no amarelinho Ai, não É, eu tô achando que é mais difícil do que parece Calma aí, a gente pula pra cá Vai, vai, Jouton, você consegue Agora é só passar desse amarelinho aqui Uhul, tamo indo bem, vem de primeira Ah, é, não deu certo Pisamos aqui no verde aqui também Nossa, eu tô indo de primeira Haha, tá dando certo Agora o último pulo E eu já tô vendo que esse parkour aqui é diferenciado, hein E obviamente bem mais difícil Mas a gente tem que fazer ele Até porque eu quero minha parte do corpo Então a gente vai esperar girar, calma Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ai, não, velho Tá, eu tenho que ir com muita calma A gente vem aqui puladinho E não foi Uhul, foi, 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 foi Nossa, velho, como que eu vou chegar ali do outro lado Calma, eu vou um pouquinho mais pra frente Mais um pouquinho também E agora só dá esse pulão Uhul, conseguimos Tá, sobe, 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 sobe Vem, me joga aqui Vamos lá, meu filho Me joga aqui pra cima Me joga aqui pra cima Ai, não Eu morri porque eu tinha um coração Ufa, consegui Então vem pra cá Vem aqui também Uhul, consegui É, quer dizer, mais ou menos Porque ainda tem esse pulo Aê, foi Então apertamos esse botão Aê, agora sim eu tenho um corpo É, bem melhor do que ser só a cabeça Agora nesse desafio Eu fiquei preso dentro de uma prisão E tenho que estar escapando Em menos de dois minutos Ah, não Eu só tenho dois minutos Isso daqui é muito pouco Tá, 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 calma Ué, pera aí Eu tô preso numa prisão Ali tá a saída E simplesmente tem uma alavanca aqui É só eu tá apertando ela Não tem como Eu não tenho braço E eu também não consigo Tá abrindo funil E nem eu Acho que é um chucar aqui embaixo Eu também não consigo Ah, eu não tenho braço Eu não consigo fazer nada Calma aí Que eu vi alguma coisa E esse quadro aqui tá suspeito Então com certeza tem uma passagem secreta aqui Mas, mas, mas Calma aí que não tá indo Calma Vai pra cá Vai um pouquinho Vai pra cá Aê, conseguimos Ah, aqui tem uma escada A gente sobe nessa escada E simplesmente não dá pra nada Calma que tem uns lugarzinhos aqui pro lado E meu amigo É outra prisão Ah, mas tem um buracão aqui, véi É fácil só fazer esse parkour Vem pra cá Calma aí Que tem umas placas de pressão Se eu pisar nessa placa aqui Sobe Calma que eu preciso ser rápido Calma aí Vai aqui Eu tenho que subir aqui em cima E daqui de cima A gente vai pra cá Tá, entendi Então pisa Ai, sobe rapidão Calma Vamos lá Sobe aqui Vem aqui Vem aqui Ai, tá difícil esse pulo Calma aí, Harton Que você consegue, véi Pisou, pulou Pisou aqui também, vai Ai, meu tempo tá acabando, véi Uh, consegui Logo aqui na minha frente tem três quadros Tá, se eu tentar esse daqui Aqui não foi Nem aqui também Então é nesse Ué, véi, que isso? Eu já percebi que nenhum desses dá pra entrar Como assim? Será que eu tenho que apertar shift? Ah, pelo visto não Tá, eu vou tentar aqui Dar uma agachadinha Simplesmente eu tô agachando sem perna Mas funciona, véi Vamos lá Calma, sai pra cá Ih, aqui tá indo Aqui tá indo Aqui tá indo Haha, tamo conseguindo Bom, aqui não tem nenhum parkour E pelo que eu tô vendo Não tem nenhuma pintura Nenhum quadro Nada de parkour também Ah, deixa eu sair daqui Meu Deus do céu, véi Eu tenho muito pouco tempo Nossa, como que eu não vi esse buraco? Tem um buraco aqui embaixo Que já dá ali acesso A parte de baixo O problema é que Como que eu vou tirar essa cama? Eu não consigo tá quebrando ela Ou será que eu consigo? Todo mundo sabe que Se você ficar pulando em cima da cama Ela quebra Haha, então vamos lá, véi Eu espero que funcione É a minha única tentativa Ih, quebrou a cama Vamos aí, quebrou Haha, quebrou a cama A gente desce aqui E simplesmente agora Escapamos da prisão Vamos pro próximo desafio Ué, como assim? Eu não ganhei nenhuma parte do corpo? Pelo visto eu tenho que completar Mais um desafio Que que é isso aqui? Meu amigo São perguntas e respostas, né? Eu tenho um quadro aqui Com 22, 17 e 19 E a pergunta é Quantos anos o Geleia tem? Tá, eu realmente tô em dúvida Disso daqui Ó, pra ser bem sincero 22 Eu acho que o Geleia não tem 22 não Ele é bem novo Eu tô entre 17 e 19 anos Quem sabia? Eu vou nessa daqui de 17 Ha, foi um errado, véi Ele não tem 17 Ele tem 19 Vamos A próxima pergunta é Qual o nome verdadeiro do Atos? Hum, eu já vi muita gente perguntando isso Será que o nome verdadeiro do Atos é Gustavo? Ou será que é Luiz? Ou será que é Atos? Bom, eu acho que Luiz não é É impossível Luiz é o Geleia Gustavo? Vou ser bem sincero O Atos tem uma carinha de Gustavo Mas eu acho que o nome do Atos é simplesmente Atos Ha, ha, foi, conseguiu Tá, vamos pro próximo Quantas cores de concreto tem no Minecraft? Ih, rapaz, aí me complicou Temos aqui 14, 16 e 19 Olha, se eu vim por aqui Eu já consigo ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores Eu acho que não é tantas assim não Deve ser 14 Ah, como assim não é 14? Tá, se não é 14 é 19? Ah... A única que sobrou foi 16 Então vamos lá, véi E a próxima pergunta aqui Qual é o Instagram do Hurtig? Mano, esse daqui simplesmente eu não posso estar errando E vendo todas as opções O meu Instagram é esse daqui, ó HurtigFP Inclusive vai lá no meu Instagram e me segue Uhul, vamos lá, próximo desafio Ai, que isso? Tem um zumbi aqui Ai, não, 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 não Tem que passar, tem que passar Ai, véi, eu tô preso no labirinto Eu tô preso no labirinto onde tem zumbis Mas de verdade eu preciso estar tomando muito cuidado Eu tô escutando o zumbi pra todo lado Ó, já tô vendo o que tem aqui Tá, aqui não é saída Meu Deus do céu, véi Vem pra cá Ah, não, zumbi, zumbi Calma, 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 calma Vem pra cá, HurtigFP Ah, véi, aqui é sem saída Então tem que ir aqui pro lado Ah, outro zumbi, outro zumbi, zumbi Vem, 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 vem Velho, onde que é a saída desse treco? Calma, que eu acho que é aqui, não é? Não, não é Eu tenho uma tática pra labirinto Que é você simplesmente só sair correndo por aí De um lado pro outro que você acha a saída Ih, achei Aê, amareci, eu consegui uma perna Ah, não, calma aí, como que eu ando com uma perna só? Eu tô igualzinho, saci Calma aí, a gente pula dessa lava E agora eu tô vendo que isso daqui é uma casa com capacete Hum, eu vou dar uma olhadinha nessa casa aqui pra ver o que que tem É, como eu não tenho braço, eu não consigo acessar nada Mas aqui em cima Tá, aqui em cima tem um baú, tem uma cama e um ejetor Tá, se eu pisar aqui em cima Eita, ganhei um capacete E esse capacete tem espinhos 3 Ih, apareceu um villager aqui Você vai ter que derrotar todos os zumbis que aparecerem Ué, mas como que eu vou derrotar eles? Nem braço eu tenho Ah, mas é pra isso que serve o capacete aí, bobão Ah, é, verdade, entendi Então vem aqui, zumbi, pode vir Vem aqui, não olha pro villager não, olha pra mim Ai, calma aí Cara, isso daqui vai ser meio complicado Já tá vindo mais zumbis, já tô vendo Ah, não Calma, calma, toma dano, toma dano É... Esse desafio vai ser mais difícil do que parece Porque eu tenho que ficar fugindo deles Vou seguir, pelo menos derrotar um Ah, calma, 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 calma Vem aqui que eu vou estar cabeçado em todo mundo Vamos que agora só falta 3 É, no caso agora falta 2 Vai, vai, capacete, funciona Vai, 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 vai Uh, tô com um coração Calma Será que eu consegui pôr ali isso aqui pra lava? É bom funcionar porque eu tô com muita pouca vida Ah, vai, porra Vai pra lava, vai pra lava Uh, consegui Um foi pra lavinho também Ah não, o zumbi tá indo em direção ao village Sai, sai daí Não vai machucar meu amigo não Aí, conseguimos E ganhei até mesmo uma cenoura É, meio que eu não consigo pegar Então tanto faz Haha, olha pra mim Agora eu tenho um braço finalmente É, certo que é o outro braço Mas já tá valendo É, apareceu outro zumbi Só que agora eu tenho um braço É, agora eu posso estar te atacando Vem aqui meu filho Vem pra cá Vem, sai pra lá Bom, aqui tem um túnel com um buraco Que obviamente eu não vou estar caindo aqui Ué, tem um parcozinho Já vi que eu tenho que estar passando Correndo Ih, aí, consegui Ué, mas como assim village? Você veio parar aqui do nada? Nesse desafio você vai ter que achar uma esmeralda em menos de 3 minutos Ó, então vamos lá Eu tenho que ser rápido Temos aqui madeiras Então obviamente com isso eu consigo estar fazendo uma crafting table Tem mais madeiras por aqui pra gente fazer a nossa primeira picareta Então fazemos aqui nada mais nada menos O que a picaretosa E eu acho que esmeralda não dá pra ficar pegando Com picareta de madeira Então obviamente eu vou ter que estar fazendo uma de pedra Meu Deus do céu, véi Como que eu vou estar achando uma esmeralda? Será que eu só tenho que ficar cavucando aqui pra baixo? Tá, deixa eu ver Se eu cavar aqui pra baixo, será que eu consigo estar encontrando alguma coisa? É, é, pelo visto não É mais fácil a gente estar subindo E como eu tô dentro de cavernas Certeza que vai vir algum mob aqui por perto É, pelo visto um não Mais dois Sai daqui esqueleto Eu preciso estar achando esmeralda, cara Você tá me atrapalhando Calma, calma que eu tô com pouca vida Ai, ai, não, 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 não Sai, 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 sai É, village não aconteceu nada Relaxa que o Hurtão tá bem Eu só tava voltando aqui pra ver se tinha esmeralda Eu tenho que correr antes que meus itens some Quer saber? Eu vou nas camadas mais profundas pra tá encontrando Ah, eu achei ferro Ah, acho que ferro pode ajudar a gente de alguma forma Até porque eu tô com muito medo dessa picareta não tá pegando a esmeralda Eu quero que vocês comentem aqui embaixo A picareta de pedra consegue tá pegando esmeralda? É, sinceramente eu acho que não Vamos tá colocando um pouquinho de maneira Ufa, ainda bem que deu certo Agora eu tenho 30 segundos Não, 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 não é possível Encontrei uma esmeralda E agora eu preciso levar ela pro village Ah, não, de novo esqueleto, véi Esqueleto sai da minha frente Eu não vou derrotar você não O que eu preciso tá levando esse esmeralda pra ele O ruim vai ser achar o caminho de volta Meu Deus, não, 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 não Calma, 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 calma Tá, eu tenho certeza que é por esse caminho Uh, tô conseguindo ver ele Vai, toma aí, village Mais um desafio concluído Uhul, agora sim eu tenho dois braços É, a única coisa que vai ficar faltando, obviamente, pra minha perna, né Essa vila foi atacada por pillages E eu tenho que apagar o fogo dela o mais rápido possível Arugola, eu sei que você tá triste Mas eu preciso de uma luva pra colocar na minha mão Se eu tentar apagar esse fogo sem luva Eu vou tá me queimando Ah, é, verdade Toma aqui sua luva Uh, agora sim Tá, beleza Então eu consigo agora tá apagando todo o fogo dessa vila E eu tenho que ser o mais rápido possível Porque simplesmente tá queimando tudo Meu amigo, tem até árvore aqui Calma aí, apaga aqui Vai aqui em cima também Pelo menos uma árvore eu consegui salvar É, já não tive tanta sorte com essa casa Meu amigo, essa daqui tá pegando muito fogo Vamos lá, Hortão, apaga tudo aí, véi Vai, vai, vai Apaga aqui, apaga aqui Então eu fiquei um bom tempo até apagar todo o fogo da vila E finalmente conseguimos apagar todo o fogo da vila Haha, mais um objetivo concluído Então isso quer dizer que eu tenho todas as partes do meu corpo Aí, agora sim Se liga só, Arugola Eu tô bem aqui, hein É, mas nossa vila ainda não tá bem É, realmente, tá tudo destruído Eu desafio você a construir cinco casas para os novos moradores da vila Olha, é interessante porque é mais um desafio Será que eu consigo, sei lá, duas cabeças ou três braços? Arugola, deixa comigo que eu vou fazer essa missão Dentro desse baú tem todos os itens que eu preciso Então eu vou tá pegando alguns itens E já que a gente vai ter que construir Eu vou fazer as casas do meu jeito mesmo Por exemplo, aqui é um local bom Pra gente fazer a primeira casa do village Porque já tá com a base A gente só quebra aqui no meio pra fazer uma porta Vai subindo com pedras Sobe aqui também Madeira desse lado Desse outro lado Um telhado bonito E deixa eu ver como que ficou essa casa Nossa, tá muito boa E já até apareceu o primeiro morador Só colocar uma porta E aí, village, sua casa tá pronta, hein Agora só tem que fazer mais quatro E o bom que eu já consigo tá encontrando alguns lugares Que tão basicamente pronto E essa segunda casa, ela vai ser um pouco diferente E talvez seja a mais bonita Eu vou tá fazendo aqui um telhado um pouquinho diferenciado Que opa, opa, opa O negócio tá bom Agora é só colocar algumas cercas aqui do lado Coloca aqui também Porta aqui no meio E surgiu mais um village Hehe, mais um morador Então foi por aí que bloco por bloco Eu fiz todas as casas da vila Agora é só colocar o telhado dessa casa E essa porta E terminamos mais um desafio Aí Arongoli, toma aí os itens E a vila tá tudo normal de novo Nossa, se liga só Agora eu ganhei asas É, tá Por essa eu não esperava Então quer dizer que eu vou sair voando por aí Hehe, daqui é perfeito Ué, mas que barulho é esse de explosão? O que é isso? O que que tá acontecendo? Não, se liga só a vila O que que aconteceu? Explodiu tudo Nossa, eu já sei quem foi É o cabeça gigante Ah, não Como assim? A minha cabeça gigante tá me atacando Então nosso próximo desafio É derrotar ele Então vem aqui Uh, uh Calma que ele é forte O Rick só tem uma picareta de ferro E não vai tirar muito dano Ah, não Ele tá vindo pra cá Foge, Hortão Voa Ah, não Ele derrotou o Arugoli Mas já que ele fez isso Eu tive uma ideia A gente vai vir aqui Pegamos os ferro Agora sai voando Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ah, eu tenho que pegar a madeira o mais rápido possível Antes que ele vem aqui Vamos, 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 vamos Pegou Ih, beleza Pelo menos agora eu tenho uma espada de ferro Ah, agora vem Vem que eu tenho uma espada Uh, vamos Eu não sei quanto de vida ele tem Mas pelo visto ele é extremamente forte E o nosso capacete também tá dando dano nele Não é grande coisa, mas já ajuda Uhul Derrotamos o cabeça gigante Deixa o like e se inscreve Senão ele vai invadir o seu mundo